Todo dia é dia de consultoria. Eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Hoje eu quero compartilhar com você uma ferramenta que eu uso em todos os meus processos de consultoria. É uma das ferramentas mais importantes e mais exigidas pela fiscalização sanitária. E aí, será que você já sabe de qual ferramenta que eu estou falando? Estou falando hoje do controle de temperatura dos equipamentos. Isso mesmo. Esse controle é extremamente importante para que a gente possa garantir que naquele estabelecimento todos os equipamentos estão mantendo os alimentos na temperatura segura de refrigeração ou de congelamento. Que vai evitar, então, o crescimento microbiano que pode causar doenças. E não somente doenças, mas também prejudicar a qualidade da matéria-prima desse estabelecimento. O que vai acarretar em prejuízo. Então, a gente tem que manter a qualidade, tem que manter a segurança do alimento. E também não pode estar tendo perda de matéria-prima, porque isso prejudica muito o funcionamento do estabelecimento. Então, o controle de temperatura traz todos esses benefícios. Deve ser feito todos os dias, em todos os turnos. E essa planilha que eu vou te apresentar hoje vai te ajudar a fazer esse controle no dia a dia. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como preencher essa planilha. Então, vamos lá. Quero apresentar para você o nosso controle de temperatura dos equipamentos, tá? É uma planilha bem simples, bem objetiva. E a ideia é exatamente essa, tá? Quanto mais simples for a sua planilha, quanto mais didática ela for, melhor. Por quê? Porque essa planilha é preenchida todos os dias pelo manipulador de alimentos. Então, quanto mais fácil for o entendimento do uso da planilha, mais rápido e mais fácil vai ser a adaptação do manipulador para o uso da planilha no dia a dia dele. A planilha, muitas vezes, não faz parte da rotina do manipulador. É você, como consultor, que vai trazer a planilha, vai trazer o controle para dentro da cozinha. É importante também que você capacite o manipulador em relação ao uso das planilhas, tá? Não só essa, mas como qualquer outra que você for inserir ali dentro da cozinha, tá? Então, precisa capacitar, orientar todas as pessoas que forem fazer o controle em diferentes turnos. Você precisa dar um treinamento, tá? Inclusive, nesse caso de controle de temperatura, dá um treinamento em relação ao uso do termômetro. É muito comum que eles nunca tenham mexido no termômetro, não sabem como usar. Altera lá o botãozinho de Celsius para Fahrenheit, começa a notar umas temperaturas que não faz sentido, tá? Então, tem que ensinar aonde mirar, como utilizar o termômetro ali no dia a dia. Então, é importante que você, além de inserir a planilha na rotina, que você capacite a equipe a preencher a planilha e a utilizar o termômetro, tá? Esse é o primeiro passo. Depois que eles já entenderam, né, como preencher, você vai então monitorar esse trabalho, acompanhar isso e saber se eles estão fazendo realmente certo em todos os dias, tá? Falando um pouco aqui da nossa planilha, como eu disse, ela tem que ser didática, ela tem que ser fácil de usar. Então, a gente colocou aqui o título para que eles possam identificar uma planilha da outra, então é importante que ela tenha um nome. Colocamos aqui o mês, eu coloquei aqui digitado julho, mas você pode deixar em branco só com a linha, tá? E aí, você imprime várias planilhas e eles vão preenchendo a mão mesmo o mês e o responsável, tá? A gente também coloca o responsável para que a gente saiba de quem que a gente vai cobrar esse controle diário, tá? Pode ser uma ou mais pessoas, é interessante que você coloque os nomes delas mesmo na planilha, tá bom? A planilha, ela sempre vai ser impressa. Então, não precisa ter muita informação aqui, realmente bem limpa, bem clara, bem objetiva. Você imprime várias, coloca numa pasta e eles vão pegando a cada mês e vão preenchendo, tá? É importante que tenha aqui realmente o mês, pode colocar barra o ano, né? Julho 2019, agosto 2019, enfim. E aí, a gente parte então para a planilha, tá? Então, aqui na nossa lateral, aqui a gente tem os dias, né? Do mês, do 1 ao 31. E a gente tem aqui os equipamentos. E olha que interessante, nos equipamentos, eu coloquei equipamento 1, 2, 3, 4, 5, você pode colocar quantos tiver, tá? Pode ser até que o estabelecimento precise de mais folhas para fazer controles. É muito comum que tenha câmaras frias, tenha refrigeradores, tenha, por exemplo, o freezer de sorvete, a geladeira de cerveja, né? Então, é comum nos estabelecimentos terem vários refrigeradores, vários freezers, várias câmaras. Então, pode ser que essa lista seja bem maior e vai precisar de mais folhas, tá? Mais páginas aqui para esse controle. Mas o mais interessante de colocar equipamento 1, 2, 3, 4, 5, e a dica que eu quero te dar aqui é exatamente essa, é você enumerar os equipamentos, você colocar realmente um numerozinho colado lá na porta do equipamento, tá? Eu vou colocar uma foto aqui, onde eu fiz exatamente isso nos meus clientes. Eu faço isso nos meus clientes até hoje. Por quê? Porque isso facilita. Imagina você ter que colocar assim, refrigerador de bebidas, freezer de sorvete, e aí você ficar dando nomes para cada equipamento na planilha, isso fica muito comprido, fica muito complexo, ocupa muito espaço na sua planilha. Então, quando você coloca equipamento 1, 2, 3, você padroniza tudo e eles vão seguir a planilha de acordo com a numeração dos equipamentos, tá? Então, fica bem mais fácil, bem mais prático no dia a dia. E aí eu coloquei manhã e tarde. Então, eles vão medir o equipamento 1 de manhã, preencher, medir o equipamento número 1 à tarde, preencher, e assim vai fazer com todos. Então, fica bem fácil de usar, bem didático mesmo, bem tranquilo de fazer esse preenchimento no dia a dia, tá? Depois da capacitação, da orientação e do acompanhamento, você vai perceber que vai entrar na rotina do manipulador e ele não vai ter grandes dificuldades de fazer isso, tá? E a gente consegue manter o controle completo da temperatura dos equipamentos. Se, por exemplo, você tem um cliente que tem mais de dois turnos, né? Funciona na madrugada também, você pode colocar mais uma coluna aqui, né? Em cada equipamento, manhã, tarde, madrugada, manhã, tarde, noite. E eles também fazerem o preenchimento nesse terceiro turno, tá? Uma ideia aqui é facilitar o seu trabalho, facilitar o dia a dia dos manipuladores também, né? É comum que eles trabalhem na rotina deles e a gente inserir um processo novo e eles sentirem dificuldade, não se adaptarem, não lembrarem de fazer. Então, realmente, quanto mais didático, quanto mais simples, quanto mais tranquilo for esse novo processo, melhor e mais fácil de inserir na rotina, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Espero que você tenha aprendido como utilizar ela no seu dia a dia. Se você ficou com dúvida, deixa aqui embaixo. E também eu vou deixar aqui embaixo o link pra você baixar essa planilha e já poder usar aí nas suas consultorias, tá bom? Espero realmente que ela seja útil e facilite o seu trabalho aí na sua rotina no serviço de alimentação. Desejo muito sucesso pra você e, claro, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho pra receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo pra você. Pra se manter atualizado na consultoria, se inscreve e fique ligado nos novos vídeos. Até mais! Tchau! Tchau!